Micro-robôs são uma das grandes apostas da biomedicina para uma gama de tratamentos e tarefas que exigem muita precisão dentro do organismo. Com isso em mente, pesquisadores de Israel estão apresentando um novo desenvolvimento com expectativas de ajudar, inclusive, nos tratamentos contra o câncer. Vamos conhecer agora. Minúsculos inspetores inspirados em seres biológicos como bactérias e espermatozoides foram criados por pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, em Israel. Eles são, resumidamente, micro-robôs autônomos com 10 microns de diâmetro capazes de escanear células individualmente dentro de um organismo, indicando quais delas estão saudáveis ou não. Os bichinhos conseguem também transportar células de um lugar para o outro, usando magnetismo ou eletricidade. Uma das grandes expectativas com esses micro-robôs está na possibilidade deles ajudarem no diagnóstico de casos de câncer. Nos testes, os pesquisadores observaram justamente esse tipo de ação em uma única bactéria, com os robozinhos conseguindo distinguir as células cancerígenas existentes. Esses micro-robôs poderiam ainda, de acordo com os cientistas, transportar com precisão um medicamento dentro do corpo para o local exato onde o fármaco precisa agir. Grandes potências econômicas continuam travando uma disputa na produção de chips. Vamos ver essa história. Em uma nova decisão do Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão, o país acabou seguindo um movimento que pode trazer mais dificuldades tecnológicas à China. Conforme explicações do ministro japonês Yasutoshi Nishimura, a partir de julho deste ano serão implementadas restrições à venda de equipamentos de fabricação de chips para cerca de 160 destinos no exterior. Entre os países colocados na lista de não formalmente reconhecidos como adequados pelo Japão, está a vizinha China. Enquanto isso, entre os 42 territórios fora desse grupo de restrição, estão a Coreia do Sul, Taiwan e Estados Unidos, por exemplo. 23 tipos de equipamentos avançados japoneses de fabricação de semicondutores estão presentes no controle. Basicamente, os países na lista de restrições vão precisar passar por um aval das autoridades japonesas junto a procedimentos rigorosos para terem acesso às tecnologias. Como justificativa, o ministro japonês aponta para riscos de uso dos equipamentos em desenvolvimentos militares, inclusive de armas. Para Nishimura, o Japão pretende contribuir na manutenção da paz e segurança internacionais. E parte disso será feito em sintonia com um esforço internacional coordenado e liderado pelos Estados Unidos, segundo ele. E parte disso será feito em sintonia com um esforço internacional, e parte de Árima da Sodに at спbulae indexará por um dos institutions sur o Brasil. Masinen gen rare!